Você que tem a língua grande, igual a do tamanduá Ei moça, menina Diz aí, jabapou de boia Oi, frouxil da fofalete Oi, tudo bem, bicho de jiboia? Que isso menina? Tu é uma cobra, né, bicho de jiboia? Tu é uma cobra, hein? Frouxil da, tu tá sabendo a notícia aí? Que se for verdade, vai ser ótimo para os estudantes Deixa eu ver se eu adivinho qual é a notícia Ah, já sei, os professores vão entrar de greve Não, menina, não é isso não Não, pra você saber, bicho, tem estudante aí que dá o maior valor Quando os professores entram de greve pra eles tirarem férias, é, cumpridas Não, mas não é isso que eu tô falando, não, é de outra coisa E qual é o desabou que cê tem aí para os estudantes, Bensuda? É que tão querendo criar o passe livre para os estudantes É mesmo, é, Bensuda? Tem que não saber disso? Pois é, menina, é verdade Só que pra isto acontecer, tem que passar lá pelo Congresso Nacional Vixe Maria, aí que tá o problema, aí vai emperrar Será, Frouxil? Não, não é, claro que emperra, Bensuda Por acaso, essa votação do Congresso é pra aumentar o salário deles? Não Então o problema vai demorar Pra aumentar o salário deles é ligeiro Mas quando é pra beneficiar a população e até mesmo os estudantes, aí... Ih, aí é uma burocracia Gote tempo Mas vamos torcer, né, Bensuda? É uma proposta, é um projeto, né? A pessoa, estudante aí, né, que não vai precisar mais pagar passagem coletivo Vai incentivar, sem dúvida nenhuma, o pessoal da classe estudantil ir pra escola, ir pro colégio Agora tem um detalhe, viu, Frouxil? Essa gratuidade é só da residência para a escola e vice-versa Então, pra essa iniciativa que querem criar o passe livre para o estudante, nos coletivos É só diz uma coisa, hein? Parabéns! Olha